Ô, querido, como é que vem o time do São Paulo hoje pra esse jogo? Vem todo cagado, né? Vem daquele jeitão, vem daquele jeitão. Não, vem cagado de merda mesmo, na fralda. Porra, só tomamos o pau desses porra desse Flamengo nos últimos cinco jogos, brother. O cara tá aqui pra quem for, né? É, eu quero é gol. Beleza, maravilha. É, lógico. Então segura aí, então, ó. Ih! Segura o João Gomes aí, ó. Puta que parião. VAMO! Bom, já? Eu quero é gol! E eu vou te falar aqui, o que eu apostei aqui, o papai? Olha só! Você fez o quê? O que eu apostou? O que eu apostou onde? O que eu apostou onde? O que eu apostou onde? O que eu aposto é o seguinte, a Bet Nacional... Não tem jeito. Ela me deixou muito... Olha lá, ó. É feito. Falei. Caralho! O primeiro gol é nosso e eu vou dar minha profetizada de leve. E foi. A pergunta era essa? Então deixa eu falar. Caralho! O Igor Gomes não faz porra nenhuma! O cara tira a porra do lance! Caralho! Mas, ó... Olha ali. Onde ele fez? Acabei de ver ali que os caras calaram o Rafinha pra jogar. Sabe que o Rafinha tem condições de jogar contra o Flamengo? Ele vai e... Pô, é do grupo. O Rafinha é do grupo. Do vengão. Ah, para, vai. Que ridículo. Puta que pariu! Nada, 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 nada. Puta que pariu! Nada, 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 nada. Foi gol, hein? Nada, 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 nada. Aqui entrou, hein? Aqui entrou, hein? Foi o que ela disse. Caralho, olha ali. Nossa. Nossa! Vai, Everton! Guarda! Guarda! Eu falei ali, ele vai brocar, porque ele broca, ele não tem jeito, a força dele vem de deus, ele é o cara que, cara, ele, vamos, 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 o dragão foi longe, hein, cara, vou te falar, esse campeonato é uma merda, cara. Gol, 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 imagina se anula. É quem, eu falei, né, eu falei, falei pra dar jogo, gol do Luciano, eu avisei, porra. Imagina se a bola na mão aí, na jogada dessa. Foi Luciano, Nestor? Nestor. Nestor? Eu vou te falar o que eu acho, São Paulo vai começar a pressionar pra caralho, porque faltam 10 minutos, bota aí uns 15 minutinhos, vai dar uns 5, caralho, não, não vai achar um gol, o Flamengo vai pegar um contra-ataque, Vitor Hugo ou Cebolinha, 3x1 e acabou o jogo. Caralho. Tira, Fernandão, tira, Fernandão. Ih, Fernandão. Nada, é nóis, cara, é nóis. Isso é sete escanteiros. Eu já falei que é 3x1 esse jogo, cara. Maneiro. Vai, arrasca, vai, arrasca. Ih, Fernandão. Vai, Cebolinha, vai, Cebolinha. Chuta, Cebolinha. Vamos, 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 ele faz na hora certa, ele faz o que ele tem que fazer. Eu falei, o Cebolinha pica, ele vai guardar, e ele guarda, ele broca. Sabe o que é pior? Eu tomei um spoiler aqui, que eu entrei aqui pra apostar e saiu o gol aqui. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Cara, você, ô, Alê, Alê, quando eu profetizo, não tem jeito. O que foi o gol do... Eu falei que ia ser 3x1 há quanto tempo?